E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E pessoal, hoje eu tô aqui no robôzão pra fazer um super desafio Vocês tão vendo que eu estou logo na frente do minigame mais legal do PKXD E antes de eu chegar lá, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E do mesmo jeito que eu sou muito rápido na Crazy Run, vocês também precisam ser muito rápidos pra deixar o like Porque eu já estou indo em 3, em 2, em 1, e correndo Vamos entrar aqui e prontinho, acabou o tempo E aí, pessoal, vocês conseguiram deixar o like aí embaixo? Se você conseguiu, comenta aí, queria, o que você tá fazendo aqui? Consegui, deixei o likezão, já se inscreviu, ativeu-se Que legal te encontrar aqui, eu não sabia que eu ia te encontrar aqui, Kira É, eu sabia que eu ia te encontrar aqui já, por isso que eu vim já aqui mesmo Você veio só pra jogar comigo? É, não, na verdade eu vim pra jogar e pra te fazer uma outra coisa que eu preciso da sua ajuda, não é? Ah, meu Deus, já veio pedir, o que eu ia pedir, lá vem O que foi, que hoje é meu dia de folga Hoje é meu dia de folga Eu vou tentar jogar um novo minigame secreto Pera, você entrou, pera aí, vem aqui conversar comigo Não, eu tenho que fazer uma Crazy Run rápido, que eu tenho que voltar e trabalhar nesse... Não, 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 é brincadeira, que eu adoro te ajudar, você é meu amigo do peito, do coração, lógico que eu te ajudarei Não, você disse que você tava de folga, eu escutei... Não, 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 eu não gosto de folga, Kira, eu gosto de trabalhar muito naquele Space Você não gosta de folga, Naila? Não gosto, eu não gosto de ficar de folga, eu gosto de trabalhar Eu posso tirar suas férias esse ano? É, não, pera lá também, pera aí, pera aí, pera lá Ué, mas quem não gosta de folga vai querer férias? É, não, mas só alguns diazinhos, né, pra gente poder brincar um pouco Ah, e dá pra brincar aí que eu trabalho também, Naila? Não, é, porque o nosso trabalho é o melhor do mundo, a gente trabalha brincando Mas me conta aí, que história é essa de novo minigame? Você tá se referindo àquele minigame do Natal? Não, não, Naila, é um outro Parece que é uma espécie de minigame que tá em fase de teste só pra alguns creators por enquanto E eu consegui uma máquina que vai fazer você ir pra esse teste, mano Nossa, que legal, e você não vai? Não, porque eu tenho que operar a máquina, infelizmente Ah, que chato, mas eu queria jogar um minigame Mas você pode ir e você faz o relatório da King Space pra gente Pelo menos eu fico limitado Ah, é, verdade Mas esse minigame é de quê? É, é um minigame Não, não sei o certo Parece que tem alguma coisa a ver com corrida também Que legal Gostei, gostei, gostei Então, eu quero ir fazer Eu faço esse teste aí Já que você não pode Eu posso fazer E toda vez que você não puder Eu faço também Porque qualquer coisa de minigame eu gosto Só não gosto qualquer coisa de preencher relatório Ah, é Mas você vai ter que vencer o relatório depois, Naila Ah, mas se for um relatório legal, não tem problema Então, tudo bem Você vai ficar com a parte legal Mas também vai ficar com a parte mais complicada, beleza? Beleza Tá, me explica qual é desse minigame novo É, só deixa eu pegar meu apetrecho aqui Tá, apetrecho O que é um apetrecho? É, apetrecho São tudo que você pode usar Tipo, o meu tablet Ah, legal Gostei, gostei Tá De acordo com a minha análise, Naila Você precisa colocar uma roupa preparatória específica Para esse game Ah, por que tem que ter Ô, Kira É alguma coisa perigosa ou não, né? Porque tem que ter roupa específica Tem Não, é que eu acho que tem a ver com Kart, Naila Porque aqui no experimento nós vamos utilizar o X-Turbo Racer Deve ter alguma coisa a ver com corrida de carro, de kart, alguma coisa Ah, tá bom Então eu vou colocar uma roupa Vou colocar alguma coisa para me proteger Tipo, capacete, né? Isso, isso Porque como envolve velocidade É sempre bom usar capacete, coisa para ficar seguro Tá, Kira Deixa eu ver aqui, então Um capacete bem legal e seguro Ó, esse daqui eu acho que é top, hein? Ó, esse aqui é bem seguro Ó, se bater alguma coisa não tem nem problema, né? Ah, esse aí é muito bom, Naila Parabéns, é isso mesmo Obrigado Tá, e agora Precisa de ter algum tipo de roupa? Sim, algumas roupas também Que vão te ajudar melhor nessa corrida Ah, tá Ou nesse minigame, seja qual ele for, né? Mas qual roupa? Sei lá Talvez uma roupa que seja mais toda roxa Tem uma cor específica sua para o corredor Tá Tem uma cor assim, ó Ah, tem essa daqui Mas eu acho que, Kira, talvez essa daqui seja a mais top Que é aquela que a gente ganhou quando vai para o mundo do Craftland É, eu acho que não seria algo de igual você está falando Me mostra aí Olha só que roupa legal Essa aqui parece uma roupa de corredor Isso mesmo, Naila É isso mesmo É essa daí mesmo Que top, que top, que top Tá, e o que eu preciso fazer agora? Tá, agora você precisa sentar aqui no X-Tuber Racer E deixa o resto comigo Tá bom, então, beleza Você está aqui no X-Tuber Racer Eita, já estou controlando um carro aqui, meu Deus Naila, é o seguinte Eu tenho que te dizer uma coisa, olha Você tem que me prometer que vai lembrar de tudo que você vê lá Para colocar no relatório depois, hein? Melhor ainda Eu vou gravar tudo que eu vê lá Que aí a gente vai assistir o vídeo Boa, boa, Naila Então eu posso te enviar? Pode, pode me enviar Então vai 3, 2, 1 e... Meu Deus, querinha Já estou aqui E olha que legal Eu estou realmente em alguma coisa que parece um kart Essa é a pista do mundo E eu estou... Pera, vai começar Meu Deus do céu Querinha Eu estou correndo aqui Está cheio de gente Só que tem alguma coisa errada Parece que está todo mundo correndo de kart Mas não tem kart Pera, querinha Querinha, você... O querinha me abandonou, galera Ele não está me ouvindo Eu acho que eu vim para alguma outra dimensão Porque o querinha não consegue me ouvir Eu não estou sentado no kart Eu estou sentado Mas ele não consegue me ouvir Que estranho Isso parece muito, muito, muito engraçado Tá Ainda bem que já está acabando Eu vou poder mostrar para o querinha Tudo que eu vi aqui Ai Eu acho que está na hora de voltar Querinha Que legal Foi bem do jeito que você falou mesmo Tinham vários youtubers lá Jogando essa mesma corrida comigo Só que pareceu ser uma corrida infinita Que não acabava nunca E o carrinho não estava aparecendo A gente estava, tipo Sentado, arrastando bumbum no chão Mas foi divertido Eu acho que isso é porque Como é uma versão beta Ou alfa Não está tudo totalmente pronto ainda Noila Ah Que top Por isso que meu carro Não deve ter renderizado direito lá Mas, ô Estava muito legal Eu acho que agora Você pode fazer um relatório E passar Além da Praquinha Space Você passa esse relatório Noila Para o admin Porque ele vai gostar De ter um feedback Boa ideia, galera A gente foi para essa corrida Cheia de youtubers Que estava muito, muito legal Valeu todos os youtubers Ô Kira, como é que foi parar Aquele tanto de youtubers lá Ah, bom Eu não sei Isso era um teste Ah, faz sentido Faz sentido Então valeu todos os youtubers Que estavam lá Que eu não vou lembrar agora De cabeça quem eram Mas são todos meus amigos Só tem canal do YouTube legal Pesquisem o canal deles E se inscrevam em todos Beleza E é nóis E também se inscreve no canal do Quirinha Que é muito legal E agora, Quirinha Vamos lá preencher esse relatório Sobre esse minigame Muito legal Que a gente acabou de jogar Vamos lá não Você vai lá Eu vou dar uma descansada Ah, tá bom Como a melhor parte for comigo A pior tem que ficar também Não tem problema Galera, não esquece De clicar aí no botãozinho Seja membro Pra participar Do clubinho do Noiland Lembrando todo mundo Que o clubinho do Noiland Não tem que preencher o formulário Não tem que preencher o relatório É só a parte legal Deixa a parte chata Com o Quirinha Beleza, galera No clubinho do Noiland A parte chata Fica só com o Quirinha Porque o clubinho é meu Então eu não vou ficar Com a parte chata, né, galera Então é nóis Não esquece Clica aí pra gente jogar E se divertir bastante Fechou? Eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou E dá tchau, Quirinha Tchau, tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, tchau